O Natal O Natal O Natal O Natal O Natal O Natal Olá Sofia Preciso da vossa ajuda Para me preparar para este Natal Ah, então vai ao sítio certo Porque nós percebemos um projeto de serviço Perfeito para si Peronmetro Oxi Quem tiver A Boa Peronmetro Tasa Peronmetro Tasa Se inscreva no canal 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 E aí